Olá bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcenaria Vale Verde no vídeo de hoje nós vamos fazer um porta-chaves ok já temos um porta-chaves aqui no nosso canal um porta-chaves bastante simples só que ele é todo feito em machetaria dois tipos de madeira e hoje nós vamos fazer um porta-chaves mais simples vai ser ele todo de madeira de pinhos tenho aqui vários restos de madeira mostrar a vocês certo isso tudo aqui são restos de outros projetos aqui também e nós vamos usar isso aqui para fazer um modelo diferente do que a gente já tem no nosso canal então vamos passo a passo vamos de trabalhar valeu E aí 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 estamos de volta aqui pessoal já cortei as três partes que serão o nosso porta-chave está certo aqui vai ser uma prateleirazinha aqui eu vou colocar umas cavilhas para segurar os chaveiros e vou botar esse triângulo aqui só de um lado tá certo para ficar o detalhe e aqui da parte de baixo acho que eu vou dar um cortezinho aqui em cima mais um também não sei mas enfim esse aqui vai ser o molde para fazer os outros até porque eu tenho que fazer seis iguais tá certo coloquei aqui ó deu 30 35 37 graus e meio mais ou menos tá certo para dar esse triângulo aqui então vou fazer o risco nos outros restos de madeira e vamos cortar mais cinco desse tá ok então vamos acompanhar aí nós vamos agora fazer esse cortezinho aqui tá certo eu medi 2 centímetros da ponta para cá e 2 da ponta para cima e aqui deu um corte de 45 graus e aqui a gente mediu 3 centímetros de cima para baixo e 5 centímetros para lateral e demos um corte de 30 graus aqui tá certo então já marquei as outras vamos cortar agora para depois começar a montagem final tá certo então já tá certo Tchau. 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 a medida pra vocês aqui ele ficou com 7 centímetros essa nossa prateleira aqui ficou com um ângulo de 37 graus e meio mais ou menos e ele ficou 15 por 15 e essa distância daqui ficou com 4 centímetros botamos 3 cavilhas 2 de assoalho escuro e uma de pinos pra dar um contraste e finalizamos com o verniz brilhante então, tá pronto aí essa prateleirazinha serve pra você botar óculos, carteira um projeto bem fácil de fazer como eu já tinha dito, tudo feito em pinos não usamos parafusos, só usamos cola e pino tá certo? e é isso, se você gostou deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo com novos projetos tchau tchau